Seja bem vindo ao canal GVT Eu sou o Jorge Fonseca e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de Batatais aqui no interior do estado de São Paulo. Batatais fica na região metropolitana de Ribeirão Preto e é uma das cidades que compõe essa região muito rica em cana-de-açúcar. E justamente aqui é onde estão localizadas as principais obras do pintor Cândido Portinari. Dentro dessa igreja você vai ver obras lindas, maravilhosas desse pintor. Aqui no canal GVT tem outro vídeo mostrando Prodowski, que é a cidade onde o Cândido Portinari nasceu. Então não deixa de conferir lá no playlist do canal GVT sobre o interior de São Paulo alguns outros vídeos em Ribeirão Preto, Sertãozinho. Se você é novo aqui no canal GVT, ainda não se inscreve. Primeiro assiste o vídeo até o final e vê se você gosta das informações, vê se você gosta do estilo do vídeo e da qualidade. Se você gostar, você aproveita pra se inscrever no canal GVT e ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Porque o YouTube nem sempre te leva os vídeos que são feitos aqui do canal GVT. Então não deixa de colocar o sininho de notificações, fazer aquele comentário sobre o que você achou da cidade e deixar o seu like. Então vamos comigo nesse passeio aqui pela cidade de Batataz, no interior do estado de São Paulo. O município de Batataz está no interior do estado de São Paulo. A cidade está localizada a 355 km a noroeste da capital do estado de São Paulo e o centro da cidade está a 42 km da metrópole de Ribeirão Preto, sendo um dos principais pontos turísticos e econômicos aqui da região. Eu vou mostrar um pouco do centro da cidade e também da igreja matriz Senhor Bom Jesus da Cana Verde, onde estão a maioria das obras do pintor Cândido Portinari na região, dentro da igreja, tornando aqui esse um dos principais pontos turísticos do interior do estado de São Paulo. Aqui no canal GVT você encontra outros passeios pela região de Ribeirão Preto, inclusive na cidade de Brodowski, onde o pintor Portinari nasceu e também tem Sertãozinho, uma típica cidade rica do interior do Brasil. Dá uma olhadinha aqui no canal GVT na playlist São Paulo que você vai encontrar todos esses vídeos. Tchau! 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 uma controvérsia porque alguns historiadores atribuem o nome aos portugueses, por ser uma região onde já haviam plantações de batata dos indígenas, dos indios caiapós, então por ser uma região já de plantação esse nome ficou, porque os portugueses já chamavam região das batatas, então é batatais, porém alguns historiadores colocam esse nome a duas raízes indígenas, uma delas se refere a um rio que existia por aqui e outro também a um batatá, um boitatá, não sei, é boitatá, também a origem da palavra boitatá, então pode ser uma das origens do nome da cidade de batatais, mas realmente não existe um consenso em relação ao nome e a cidade é conhecida no interior, justamente pelas obras do Cândido Portinari e por ser também um dos centros aqui da região açucareira ou agora etanoleira, a região da cana, olha a casa de cultura que é belíssima também, eu vim conhecer essa cidade porque aqui tem as obras do Cândido Portinari que estão dentro da igreja, se você ainda não viu aqui no canal GVT, tem um vídeo mostrando lá a cidade de Brodowski que é a cidade onde o Cândido Portinari nasceu, então tem a casa do Cândido e é um dos vídeos, esse segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês aonde estão as obras do Cândido Portinari porque a maioria das obras dele estão aqui em Batatais e por que Batatais sendo uma cidadezinha do interior de São Paulo tem essas casas aí maravilhosas, olha que praça linda e olha que beleza de jardim. Batatais tem uma história muito interessante porque é uma cidade que surgiu de um assentamento indígena que já existia aqui na região e através desse assentamento indígena os portugueses fizeram esse caminho que ia em direção a Minas Gerais, tanto as minas de Minas Gerais quanto as minas de Goiás né, os bandeirantes também utilizavam essa região como caminho e aqui era um dos entrepostos, era um dos lugares onde as pessoas vinham pra descansar e a cidade foi desenvolvendo, foi crescendo né, é logicamente que dentro daquele período o período colonial e pós-colonial e trouxe muita riqueza pra região, depois com o crescimento principalmente da cidade de Ribeirão Preto que é o polo daqui que é a metrópole do interior de São Paulo e aqui no canal GVT você também encontra vídeo mostrando um pouquinho de Ribeirão Preto, Batatais ganhou aí notoriedade com as obras de Cândido Portinari que estão dentro daquela igreja. A igreja em si é uma atração à parte né, olha o tamanho da cúpula e olha que grandiosidade e a praça ela tem os prédios como você já viu desde o início do vídeo, prédios muito bonitos aí, uma arquitetura muito proeminente e também tem aí o sofrimento da mudança de Ares né, dos anos provavelmente aí dos anos 60 anos 50 que surgiu esse prédiozão aqui, horrendo no centro da cidade mas como eu falei com o advento da cana-de-açúcar, tanto é que essa igreja também tem tem aí a referência em relação a esse período da cana-de-açúcar porque é a matriz do bom Jesus da cana-verde e é uma região que ganhou muito né, cresceu muito com a produção produção é principalmente hoje do etanol né, em algum momento a produção açucareira e a produção do etanol e nós vamos entrar na igreja para poder conhecer as obras de Portinari que estão aqui dentro, como a casa dele em Brodowski e as obras estão aqui, então a maioria das obras que Portinari fez estão dentro dessa igreja. e vamos desse jardim lindo, que realmente é muito bem cuidado, um jardim super bonito, olha que legal aqui na entrada tem toda uma decoração e eu vou lá entrar na igreja para mostrar para vocês algumas das obras, ali também tem uma imagem legal que foi feito não tem muito tempo e é uma obra de arte né, com o rosto do Cândido Portinari, muita gente nem tem ideia de quem é Cândido Portinari mas daqui dá para ver bem legal, é uma obra em 3D muito interessante e está tendo missa ali mas eu vou mostrar para vocês o interior da igreja pelo menos as imagens né, eu tiro o áudio para não atrapalhar as pessoas lá dentro mas eu vou mostrar as imagens agora e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui no entorno da igreja, como está tendo horário de missa, tem muito carro, né? Mas tem um memorial interessante aqui, que provavelmente antes existia um cemitério. Que era o cemitério das primeiras gerações que habitaram a cidade. Lá em 1823 a 1861, como eu falei, existia uma tribo indígena dos Kayapó, que ocupavam a região. E os portugueses vieram por cima, né? E construíram suas bases aí. E da igreja de baixo, ela evoluiu para a igreja de cima, que é a igreja que a gente tem hoje. Com as imagens trazidas pelos europeus, né? Suprimindo tudo que era dos indígenas. Então, aqui nós temos aí as representações das igrejas, das capelas, né? Do local. E provavelmente aqui tinha um cemitério. Então, eles fizeram um cemitério, um memorial, né? Para ter essa bicentenário da freguesia, que é essa região, provavelmente, freguesia de Batatais. E aí? O que você achou desse passeio aqui pela pracinha e pela igreja de Batatais? Você já conhecia a cidade de Batatais? Você já conhecia e já sabia que as obras do Cândido Portinari estavam aqui? Coloca aqui nos comentários quais foram as suas impressões, o que você achou da cidade e o que você achou desse vídeo também. Se você é novo aqui no canal GVT, então, gostou do vídeo? Já se inscreve e aproveita para ativar o sininho de notificações. Assim você não perde os próximos vídeos que estão vindo por aí. E também, se você gostou muito, deixa aquele like para poder esse vídeo aparecer para mais e mais pessoas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui em mais esse passeio e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!